Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra mim é um prazer estar aqui nos Chefs Digitais. Eu sou Luciana Mirihadi e vim trazer várias receitas gostosas, fáceis, práticas, pra facilitar o nosso dia a dia. Então, já separai um caderno especial com aquela caneta pra anotar toda quarta-feira os ingredientes e as receitas que a gente vai estar passando pra vocês aqui no sabor e arte. Gente, são receitas incríveis pra mudar a vida da família de vocês, mas também pode mudar a situação financeira, porque eu também vou trazer dicas de empreendedorismo através da culinária. Tenho certeza que vocês vão amar essas receitas. Então, não perde nenhum capítulo das nossas receitas aqui que se não toda quarta-feira. A partir de hoje a gente tem um encontro marcado. Agora, vamos pra receita que é sensacional e você aí de casa que pretende ganhar um bom dinheirinho vendendo pão, essa é a receita. Então, vamos lá. Aqui no bol, eu já tenho um quilo de farinha de trigo ou observem bem, porque a farinha de trigo tem que ser sem fermento, tá? Não pode ser aquela farinha de trigo que já vem com fermento. A gente vai fazer aqui ó, uma cavidadezinha no meio, fez a cavidade, você vai colocar dois ovos inteiros, clara e gema, vai colocar cem ML de óleo, pode substituir, gente, esse óleo pela banha ou pela manteiga, tá? Quatro colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, observação, se você quiser fazer esse pão mais salgado do que doce, você só precisa colocar uma colher de sopa de açúcar, tá? Não precisa colocar quatro. Agora aqui a gente vai colocar as dez gramas de fermento biológico seco. Lu, e se fosse o fresco? Hum, essa é boa. Se fosse o fresco, seria trinta gramas e você ia diluir ele no açúcar da receita, tá? Então, cê já ia separar aqui o seu fermento fresco, colocar a colher de açúcar aqui dentro, deixar derreter e depois envolver aqui na massa normalmente. Ó, coloquei, vamos misturar bem e rende muito, gente, vocês tem que fazer essa receita pra vocês verem. Dá uma olhadinha nesse pão que já tá prontinho aqui pra vocês verem como fica bonito. Mexeu, fez um creminho, a gente vem, coloca trezentos ML de leite e cem ML de água morna, tá? E agora a gente vai mexer, misturar todos os ingredientes, depois a gente já vai colocar toda essa massa na bancada pra gente sovar por uns dez minutinhos. Essa é uma massa muito boa de trabalhar porque ela não requer que sove muito e nem que cresça duas ou três vezes, mas o tempinho que tem que crescer é suficiente pra ela ficar uma massa bem fofinha e bonita, tem que respeitar bem esse tempo. Já envolvi toda a farinha no líquido, aí chegou aquela hora que eu falei pra vocês, separa sempre um pouquinho a mais de farinha porque a gente sempre precisa. A gente vai espalhar aqui na bancada. Lu, eu consigo fazer essa massa na batedeira? Sem dúvida, mas aí você faz com o gancho da batedeira, tá? Não pode ser com aquela com aquele ganchinho de fazer bolo, tem que ser com gancho mesmo de massa porque senão quebra, ó. É mão na massa mesmo pra aliviar todo o estresse, isso aqui é uma terapia, além de ser uma delícia de fazer, você vai aqui, ó, só relaxando, amassando, já faz a sua academia do dia também e ó, a massa fica perfeita. Quanto mais carinho você jogar na massa, mais bonito seu pão vai ficar. Não esquece do QR Code que tá aqui na tela, tá? Esse QR Code vai te dar toda a informação desse pão, eh ingredientes, tempo de forno, tá? Tempo de preparo, pode botar aí, cê sabe como que usa? Não, é só colocar a câmera de celular, apontar pro QR Code, pronto, cê já vai ficar super informado através do QR Code. Ó que massa bonita, ó. Já deu certo, tá vendo? Olha, olha isso aqui, não precisou de muita coisa. Só que assim, é como eu falei pra vocês, né? A farinha, às vezes, ela vem mais molhada. Então, precisa de um pouquinho mais de farinha. Lu, mas e se acontecer de ficar muito seco? Aí pode colocar um pouquinho de óleo ou um pouquinho de leite, tudo tem conserto. Agora a gente vai colocar a massa pra descansar um pouquinho, dez minutinhos, se você tiver tempo aí na casa de vocês, pode colocar pra descansar uma meia hora. Esse tempo de descanso é muito importante. Ó, deixar aqui descansando. Enquanto isso, já vamos preparar o recheio pra fazer a rosca húngara. Aqui tem três colheres de sopa de açúcar, cinquenta gramas de coco ralado, a gente vai misturar. Você que tá chegando agora aqui no canal Sabor e Arte, muito prazer, seja muito bem-vindo, eu sou Luciana Miri Radi e nós estamos fazendo um pão com uma massa básica pra você fazer todos os tipos de pão que você já imaginou na sua vida e ainda vender e ganhar um bom dinheirinho. Então, não sai daí não. Ah, Lu, mas eu já perdi metade da receita, perdeu nada, ó o QR Code aí na tela, aponta a câmera do celular pra esse QR Code aí, pega todas as informações desse pão, que eu tenho certeza que esse pão vai ser muito útil aí na sua casa, pra sua família, pra você fazer, reunir os amigos e até ganhar um bom dinheirinho. Aqui tá pronto, ó, vou reservar e já vou untar as formas que é pra gente colocar esses pães. Então, vou fazer um pão numa forma inglesa, vou fazer o outro pão que são os pãezinhos tipo pra hot dog, sabe? Na em uma outra forma redonda e os as rosquinhas são roscas húngaras eu vou fazer numa forma quadrada. Então, vou trazer tudo aqui pra vocês verem. Ó, a massa já tá pronta aqui gente, nós vamos abrir e dividir. Vocês vão ver como rende, como é bacana trabalhar com essa massa. Então, eu vou começar fazendo o pão caseiro, tá? Que é o pão caseiro da Lu, cê nunca mais vai esquecer essa receita. Principalmente agora que estamos entrando em mês de férias e criança em casa, come, né? Meus amores, come que é uma beleza. Então, ó, aqui você vai abrir a massa, ó, empurra o rolo. Lu não tem rolo, vai uma garrafa, qualquer objeto cilíndrico que você tenha na sua casa, um copo, ó, abriu aqui, ó, a gente vai virar, vai abrir de novo. Ó, é fácil, até quem tem tendinite consegue fazer, viu? Porque não pesa, ó, foi e voltou. Fez isso aqui, ó, dá aquela arrumadinha assim, cê vai fazer um rocambole, ó, com a massa, ó, vai vir enrolando. Se a sua massa tiver grudando na bancada, cê pode farinhar, tá? Ou passa uma farinha ou passa um pouquinho de óleo, manteiga, ó. Olha que beleza. Olha que linda que ficou. Estão gostando? Ai, que bom, fico muito feliz, ó. Agora cê vai pegar a massa, ó, e vai colocar aqui, ó. Colocar aqui, olha que lindo. Agora a gente vai colocar num lugar que não pegue vento pra ela crescer, tá? Porque o vento atrapalha um pouco e resseca a massa. Agora vou fazer as bolinhas do pãozinho que é o pãozinho de hambúrguer. Fez o rolinho aqui de aproximadamente uns três centímetros, três dedinhos assim, ó, a gente vai cortar dois centímetros. Eu vou fazer onze pães aqui, ó. Ó, um. Agora aqui, ó, cê pega aqui a bolinha, eu falo bolear a massa. Eu tinha uma pizzaria, aprendi isso muito bem o meu pizzaiolo, ó. Vai pegar aqui a palminha da mão, vai apertar a massa, vai rolar aqui ela na mesa, mas é apertar mesmo e você vai fechar como se fosse fazer uma aranhinha assim, ó, tá vendo, ó? Ó, apertou, vai cê bem fechando e circulando, ó. Aí aqui no circular é levemente, a massa vai pegar levemente aqui na palminha da sua mão, então, ó, vai bolear a massa. Fez isso aqui, ó, bolinha fica, ui, a bolinha fica perfeitinha, tá vendo, ó? Cê vai colocar aqui numa forma, ó. Depois eu vou falar pra vocês quanto diâmetro que é essa forma. Vou deixar pra falar no QR Code, tá? Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela, que aí lá tem a informação do tamanho das formas também. Mais uma, apertou, boleou, meus amores e olha, fiquem de olho que daqui a pouquinho eu vou passar a dica da Lu pra vocês. É um leite condensado caseiro com dois ingredientes que você tem em casa, super gostoso, rápido e fácil de fazer. É importante que essa bolinha fique perfeita porque aí a superfície do seu pão fica lisinha e fica bem bonita. Às vezes cê vê aquele pão todo esmilinguído é porque essa parte aqui a pessoa não fez direitinho, ó. Ai Lu, mas eu tô acompanhando esse pão e tô vendo que o pão que tá aí na sua bancada é diferente desses formatos que você está fazendo porque você pode usar a criatividade e fazer o formato que você quiser. Sabe aquele pão sovado que eu amo? Esse é um formato de pão sovado. Eu vou ensinar pra vocês aqui, fazer um aqui pra vocês, depois eu desmancho e faço a rosca húngara, que é só vai mudar mesmo o formato do pão. E gente, fica incrível. Olha que pão lindo que tem aí na bancada com essa massa aqui também. Uma dica muito importante aqui na hora de fazer o pão é o tempo de crescimento porque aí cê vai falar assim, ai como o meu pão tá lindo, tá crescendo, quero que ele cresça cada vez mais, que a gente fica empolgado, né? Mas não é assim que acontece. O pão tem que crescer até dobrar de volume. Dobrou de volume, cê já tem que colocar ele pra assar. Por quê? Porque senão, quando você tirar ele do forno, se ele cresceu demais, ele vai murchar e vai ficar todo enrugado. Já comeu um pão enrugado? Ele fica bem fofinho, mais fofinho do que o que cresce eh até dobrar de volume, mas não fica apresentável aos olhos, né? E cê sabe que a gente come pelos olhos também, então tem que ficar bonito. Ó, mais uma, olha que lindo, perfeito? Agora é só deixar crescer. E agora nós vamos fazer a rosca húngara, mas antes eu vou ensinar pra vocês, né? Como é que faz com com o pão sovado. Seria essa aqui a massa, ó. Lu, e essa massa, dá pra congelar? Dá pra congelar, cê pode congelar ela e aí quando você quiser fazer o pão, é só você tirar, já congela no formato do pão, que aí fica mais fácil pra você depois. Ó, vou fazer o pão sovado. Aqui, ó. Abri a massa levemente, não deixei ela fininha, vou fazer o seguinte, ó, aqui ó, eu vou enrolar ela assim, ó, só dobrei. Tá vendo? Ó, aqui eu vou fechar pra dentro e aqui também. Você vai cortar aqui no meio, tá vendo? Aí você vai cortar aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu virar. E aqui. Isso aqui, ó. Aí você vai colocar na forma, vai esperar crescer, ficar bonitão, quando crescer, você vai continuar o processo que nós vamos fazer aqui de pincelar o ovo, tá bom? Gostou da dica? Hum, então tá bom. Se perdeu alguma dica, aponte a câmera do celular pra tela, pega aí, ó, o QR code que tem todas as informações desse pão delicioso que a gente tá fazendo. Agora vamos continuar aqui a receita da rosca húngara. Vou abrir de novo, só que agora bem mais fininha, fazer um quadradão, aí você vai sempre virando a massa pra não correr o risco dela grudar na bancada e na hora de você fazer o rocambole da rosca húngara ficar grudada e depois vai ficar feio e vai vazar o recheio, entendeu? Então tem que ter esse cuidado de virando a massa. Aí você tem uma opção também de colocar a manteiga aqui junto com o coco e o açúcar, mas eu não gosto, eu prefiro passar manteiga e vir polvilhando o açúcar e o coco. Então, ó Vai passando assim, ó, pra na hora que enrolar, ficar as camadinhas divididas, tá? Os rolinhos. Agora aqui, ó, a gente vem com o açúcar e o coco ralado que já estão misturados. E não esquece que tem a dica do leite condensado, hein? Daqui a pouquinho. Vai enrolar igual um rocambole. Virou todinho o rocambole, ó. Agora eu pego um pouquinho de farinha de trigo assim, ó, bem pouquinho. Faço aquela bagunça gostosa, né? Certifique-se de que tá bem fechado pra não abrir. Essa aqui eu já não gosto de cortar com a minha espátula. Eu prefiro cortar com uma faca de serra. Cê faz assim, ó, desfigura muito, ó, tá vendo? Então, eu não gosto, eu prefiro fazer, ó, com a faca, vem aqui, ó, faço assim, ó, levemente, mãozinha de fada, ó, e aí fica certinho, ó. Aqui, ó, a diferença de uma e da outra. Então, eu, eu prefiro. Aí, aqui, ó, cê vai dar aquela amassadinha assim, fazer a bolinha certinha e colocar aqui na sua forma, ó. Tá vendo? Quando eu coloco assim, eu ainda dou uma apertadinha aqui, ó, que é pra ela não estufar, que tem umas fio bem estufadinha. Então, aqui vai mais uma. A espessura, o tamanho legal de fazer essas rosquinhas húngaras, são de dois centímetros, tá? Mãozinha bem delicadinha, viu, meus amores? Pra não danificar a rosca. Ó. Sempre deixa um espacinho porque vai crescer até dobrar de volume, né? Lembra que não pode crescer demais. Coloquei aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vim aqui, ó, com o dedinho e vou dar uma amassadinha, ó, pra ela ficar redondinha. Então, aqui eu já tenho os pães crescidos, claro, meus amores, ó, que eu vou mostrar passo a passo pra vocês. Aqui são as roscas húngaras, olha que lindas, incríveis. Olha aqui, meus amores, a diferença desse aqui que a gente acabou de enrolar pra esse aqui que já está há uma hora crescendo, tá? Então, ó, bem grande a diferença, né? E aqui em Goiânia, gente, é quarenta graus na sombra. Ô, lugar quente. Então, tem isso também, tem diferença de temperatura devido às cidades que você mora. Se você mora numa cidade fria, vai demorar até uma hora e meia pra crescer, mais cresce, tenha calma, paciência, que vai ficar bonitão assim, tá? Numa cidade bem quente, Cuiabá. Então, aí lá cê vai demorar assim de trinta a quarenta minutos pra crescer super rápido, tá? Depende muito da da estação, da estação do ano. Agora aqui, ó, esse aqui, como cês já viram a diferença, olha, deles. Então, aqui, olha, eu tenho cinquenta ML de leite, leite em temperatura ambiente, um ovo, fazer aquela mágica na TV, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ó, ovo inteiro, clara e gema, bate, garfinho, Lu, tem necessidade de tirar a película da gema? Não tem, não vai ficar com cheiro de ovo, é bem pouquinho que cê vai usar e fica não, pode fazer que dá certo. Meus amores, essa é uma dica que você não pode perder de jeito nenhum. Não pode furar esse pão, porque se furar ele vai murchar e vai batumar, vai ficar grugido. Não é isso que a gente quer, a gente quer esse pão desse jeito, intacto. Então, você vai ter mãozinha de fada mais uma vez, delicadamente passando, não tem um pincel, passa com um paninho, passa com uma colher, despeja só por cima que também dá super certo. Agora é só levar pro forno e o forno é pré-aquecido numa temperatura de cento e oitenta graus por dez minutos porque esse pão já cresceu, ele não precisa crescer mais dentro do forno. Agora, ele só precisa assar. Forno é igual o marido, cada um conhece o seu. Então, pra você ser uma cozinheira top das galáxias, precisa conhecer o seu forno, tá bom? Já volto com esses pães assadinhos pra gente experimentar e com uma super dica, hein? Do leite condensado caseiro. Não pode perder. E voltamos meus amores com chefes digitais aqui no canal Sabor e Arte, tô trazendo agora pra vocês a dica da Lu de um leite condensado caseiro sensacional, que só vão dois ingredientes, leite e açúcar. Então, aqui na panela, a gente já vai começar colocando um litro de leite pra fazer quatrocentos ML, tá? É uma caixinha aproximadamente. E o leite é o leite da sua preferência, se você usar semidesnatado, desnatado, zero lactose, pode fazer que dá certo. Aqui eu tenho também uma xícara de açúcar, a medida que eu tô usando é de duzentos e quinta ML. Mexe, o fogo ainda tá desligado e pode deixar aqui, ó, pra mexer de vez em quando. Eu prefiro colocar numa panela grande porque aí não corre o risco de sujar todo o nosso fogão. Agora, enquanto vai preparando aqui o nosso leite condensado caseiro, que tal a gente ver como é que tá ficando o nosso pão? Vamos lá? Olha a gente. Cheirinho de pão, gente, tá exalando pela casa inteira. Olha que delícia. Vou colocar aqui pra vocês verem bem melhor. As roscas húngaras também já estão prontas. Ó e agora eu vou colocar o pãozinho pra assar porque gente, cabe até quatro formas no meu no meu forno. Seria uma economia bacana de gás, mas eu prefiro que os pães fiquem bem bonitos, então eu faço em duas vezes. Olha que lindo. Agora vamos ver como é que já ficou o nosso leite condensado. Gente, olha, esse ponto aqui é o ponto ideal. Ele fica molinho, tá vendo, ó? E aí quando você leva ele pra geladeira, que que acontece? Ele encorpa, fica bem grosso. Então, aqui, nesse primeiro tempo aqui, é o ideal pra você tirar do fogo. Porque se você deixar secando aqui, ele corre o risco de virar um doce de leite, que é o que vai virar mesmo, fica bem mais eh amarronzado e aí não fica esteticamente bonito, não fica esteticamente um leite condensado. Esse aqui é o ponto top, ó. Tá aqui, eu já vou fazer o seguinte, a gente joga por cima a gosto, viu? Gosta bem molhadinha, capricha, gosta menos, pode colocar menos. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, coquinho ralado, ó. Lembra aquele que a gente separou? Deixou, sobrou, ó. Pode fazer bagunça, gente, que essa é a hora, ó. Chama a criançada, maridão, esposa, agora eu vou desenformar o pão, enquanto o outro pão tá assando. Aí, agora, uma dica super importante, principalmente você que vai embalar esse produto pra vender. Ele não pode ficar direto na superfície, porque ele fica suado por baixo, tá? Aqui embaixo dele fica suadinho e molha e facilita o mofo do seu pão. Então, você vai pegar uma gradezinha, grade de fogão, do microondas ou esse distância de panela, vai deixar assim, ó, pelo menos por uma hora secando, circulando o ar, depois você vai embalar, tá? Quantos dias, Lu? Três dias. Pode dar três dias antes de abrir, tá? Abriu, aí já não é mais com você, já é com o dono do produto. Quanto custa um pão desse? Eu vendo um desse por doze reais, é um pão caseiro, totalmente artesanal e lindo e delicioso. Quanto cada rocinha húngara? Dois e cinquenta. É um bom lucro, tá? E agora a gente vai tirar o outro pão do forno. Hum, olha gente, que orgulho! Ai, que lindo, quando vocês fizerem aí na casa de vocês, cê já aproveita e compartilha essa ideia aí com o pessoal, fala, gente, tem um canal agora que lançaram que é top das galáxias, chama Sabor e Arte e lá tem um programa na quarta-feira, hum, que é o programa dos chefes digitais, lá tem a Lu do Culinária em Casa fazendo receitas maravilhosas pra gente, convido o pessoal pra vir conhecer. Ó, agora aqui a gente vai desenformar também. Aqui a gente dá aquela espichadinha assim ó, com uma espátula. É porque tá quente, gente, vamos esperar esfriar um pouquinho, então vai queimar minha mão, peraí, ops, deixar esfriar, mas vocês já viram que ficou fofinho, o importante é isso, ó, chega mais perto, olha, olha isso, ó, essa fofura aqui que a gente espera de um pão. Gente, gostaram das receitas? Eu amei, principalmente conhecer você agora, nesse exato momento, a pandemia, gente, tá unindo pessoas pra trabalhar em casa, fazer pães, vender. Quando eu comecei, eu partia de porta em porta vendendo. Hoje a gente tem Facebook, Instagram, eh YouTube, todas as redes sociais ao nosso favor. Então, façam e vendam, não tenha vergonha não, tá? Porque eu tenho certeza que você vai conquistar os seus sonhos com o trabalho das suas mãos, que é muito importante. E o mais importante é o custo da receita, né? Quanto que eu gastei nessa receita? Essa receita completa foi um custo de aproximadamente uns doze reais, tá? Que você tira só em um pão. Então, quer dizer que as roscas húngaras e esses outros pães aqui já são seu lucro. Quanto que eu tenho em ganhar de lucro? Se você gastou numa receita pra fazer doze reais, o mínimo que você tem que pegar de volta é doze reais, que é cem por cento. Eu trabalho sempre com cem por cento de lucro em cima de todos os meus produtos. Por quê? Porque tem gás, tem detergente, tem iluminação, tem o seu tempo e tudo isso conta. Fez bem feito? Eu sempre falo isso pros meus seguidores, cobre, cobre justamente e Deus vai te abençoar poderosamente. Agora vamos experimentar? Que eu fiz toda a receita, já tá todo mundo aqui, gente, com água na boca e você aí de casa também tá? Ó, não esquece, se você quiser essa receita toda detalhada, pega o seu celular, aponta pro QR Code que tá aqui na tela, achou? Eh esses quadradinho aí pretinho, que é ele mesmo. Aí você vai ter a receita completa aí na sua casa de novo pra você anotar as aquelas coisinhas que você esqueceu, não deu tempo de anotar, tirar as dúvidas, tá bom? Eu vou cortar esse pão aqui grandão. Pra gente experimentar, vou passar isso aqui um pouquinho pra lá. Uau, olha, ó, isso aqui ó, isso é um pão caseiro de qualidade, ó, sem cheiro forte de fermento, gente, a quantidade de fermento é importantíssima, tá? Então, presta atenção aí, se você com dez gramas, se for fresco, trinta gramas e agora uma manteiguinha que ninguém é de ferro, nem precisa, mas a gente é acostumado, ó. Faltou um cafezinho, viu? Delícia, ó. Façam porque a receita é top, meus amores. Não esquece que quarta-feira que vem você tem um encontro marcada, um compromisso nosso aqui no Sabor e Arte com chefes digitais. Alu do canal culinária em casa vai estar toda quarta-feira aqui com vocês. Então, não percam, hein? Põe lá o seu celular pra despertar que nas quartas-feiras vamos estar juntinhos. Beijos no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo.